Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vale olhar pra mim E depois que eu trocar seu coração Se insistir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar menção E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um conhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar menção E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um conhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vale olhar pra mim E depois que eu trocar seu coração Se insistir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar menção E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um conhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar menção E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um conhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar menção E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um conhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás